Fala galera, tô passando aqui rapidinho, meia-noite, dia 27, conforme combinado, ó, quem não tá no nosso grupo de WhatsApp é maluco aqui, ó, a galera interage pra caramba a todo momento, então você que não é no nosso grupo, ó, tá perdendo oportunidade e tá perdendo esse sorteio aqui, pessoal, ó, muita gente não ficou sem entender os comentários desse vídeo aqui, mas eu coloquei aqui que quem comentasse aqui, eu quero, nesse vídeo ia concorrer a esse kitzinho aqui que eu disponibilizei no universo, que eu adquiri lá no universo TOTS, então pessoal, tanque, conforme informado pra vocês, vou sortear agora aqui, peguei no Google aqui, primeiro aplicativo aqui, primeiro site aqui de sorteio, então bora lá, vamos ver se funciona, fazendo ao vivo pra vocês aqui, vamos ver, viu, então quem comentou aqui no nosso vídeo aqui, vai concorrer aquele kit, vamos ver, vamos ver, então você que não é do nosso grupo de WhatsApp, entra lá, que sempre tem novidades, tem links, tem material exclusivo que não tem também no YouTube, então, bora lá e vamos lá, vamos ver se funciona aqui, então, vou colocar o nosso link aqui, vou clicar aqui em começar, é, deixa eu ver aqui, carregar comentários, deixa eu ver como que funciona também aqui, que eu vou aprender agora pra fazer esse sorteio, então beleza, vou pôr um vencedor, bonitinho, tranquilo, acho que é isso mesmo, contagem regressiva 5 segundos, vou pôr um pouquinho maior aqui, vou pôr 15 segundos, bora, bora, vou pintar aqui, sei lá, esse aqui é a cor do fundo, deixa eu ver aqui, confirmar, ixi, plano, deixa eu ver se tem que pagar, se tem que pagar, eita, tomara que não tem que pagar, fecha, vai, tem que pagar, amém, deixa eu confirmar aqui, começar, opa, vamos ver se vai agora, bora, 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 vamos ver quem que vai ser o, aí, Felipe Camargo, Felipe Camargo, que você acaba de ganhar o kitzinho, por favor, entra em contato comigo, se você estiver lá no nosso grupo de WhatsApp, com certeza vai estar, me chama no privado, que você acaba de ganhar o kit, parabéns pra você aí, top, top, tá aqui, dá um jeito de entregar pra você aqui, tá tudo aqui, viu, parabéns, e tamo junto aí, ó, viu, breve, vai ter mais brindes aí pra vocês, vou até gerar o certificado, porque eu nunca cliquei aqui, deixa eu ver como que gera esse certificado, ó, posso dar um comentário aqui, deixa eu ver como que é, bora, 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 ó, ó, gerar, baixar, vou baixar isso aqui, e vou mandar pra vocês, parabéns, e tamo junto, fica com Deus aí, tá aqui o sorteio, então, parabéns, Felipe Camargo, abraço, fica com Deus, tamo junto, e até domingo, com o próximo vídeo aí, obrigado, abraço, fica com Deus, vou descansar meia-noite, chegue em casa agora, vou descansar.